Resident Evil 2 clássico de 1998 já tem data pra retornar aos PCs. E será que existe o plano da Capcom lançar esses Resident Evil clássicos de PC na Steam também? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vim conversar com vocês a respeito do anúncio da data de lançamento, na verdade de relançamento, do Resident Evil 2 pra PC. Aquela iniciativa da GOG em que eles anunciaram que Resident Evil 1, 2 e 3 voltariam para os PCs. O 1 já foi lançado no final de junho e agora Resident Evil 2 também ganhou a sua data. Mas antes de a gente começar aqui o nosso papo, eu quero pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like e por favor compartilhe com seus amigos. Tem agora a nova função também, Hypar, aqui no YouTube. Então você arrasta pro lado no seu celular ali a seção de comentários, arrasta pro lado, vai ter a opção de Hypar. Então se você puder Hypar os nossos vídeos, é como se fosse um super like pra que o YouTube entenda que esse vídeo realmente é tão bom, que as pessoas estão usando os seus pontinhos e até a minha câmera ficou emocionada. E as pessoas estão usando os seus pontinhos de Hypar para dar um super like nos vídeos. Então realmente o negócio é muito bom. Bom gente, essa é a página do nosso site, o residentevodatabase.com, onde você pode encontrar um monte de materiais de Resident Evil por lá. Tem perfil de personagem, perfil de criatura, glossário de vírus e parasitas, tem linha do tempo completa, tabela cronológica de quando se passam os jogos, animações, mangás de Resident Evil. Tem muita coisa lá no nosso site, que é o residentevodatabase.com. E essa notícia foi postada lá também, na última segunda-feira, dia 19 de agosto. Então vou mandar aqui pra vocês, vamos ler juntos aqui, ó. Que a GOG anunciou que o lançamento de Resident Evil 2 pra PC vai acontecer no dia 27 de agosto. Ou seja, falta bem pouquinho aí pra gente. E lembrando, gente, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que é a GOG. A GOG é uma plataforma que busca preservar jogos antigos. Então eles relançam esses jogos antigos com uma compatibilidade atualizada pros sistemas operacionais de hoje, os sistemas operacionais mais atuais. Lembrando que Resident Evil 2 de PC saiu pra Windows 95. Rodava no Windows 98. Então assim, muita coisa mudou. E aí quando você tentava pegar esses jogos, você tinha que fazer um monte de gambiarra pro negócio poder funcionar bem, sabe? E a GOG, ela tá aí pra isso, pra preservar esses jogos e poder lançar, relançar esses jogos com a compatibilidade também atualizada, tá? E aí anteriormente, em junho desse ano, eles lançaram o primeiro Resident Evil, o de 1996, nos PCs. De novo, a gente fez live, até coloquei o link também ali no artigo. A gente jogou tanto com a Jill quanto com o Chris também. E se vocês quiserem, gente, toda vez que vocês quiserem live de Resident Evil 1, farei com o maior prazer. Se vocês quiserem live agora, de repente jogando com a arma especial lá, com aquela mini-use, né? Que é só dessa versão de PC, a gente pode fazer com roupa especial. Me digam aí nos comentários se vocês querem live assim. Mostrando que, tipo, não só mostrando como ficou o port, mas também mostrando o que que o port tem extra, que foi uma coisa que a gente acabou não vendo tanto. Então, se vocês quiserem, a gente pode fazer um aquecimento pro lançamento do Resident Evil 2, jogando essas coisas extras, né? Essas coisas que só tem na versão de PC, tá bom? Então, como eu tava falando, eles lançaram o Resident Evil 1, de 1996, de volta aos PCs. Fizeram um port com a compatibilidade atualizada pro Windows de hoje, né? E na ocasião, eles também anunciaram que a gente teria lançamento de Resident Evil 2 clássico e de Resident Evil 3 clássicos também no PC, que também tem esse problema da compatibilidade de antigamente e de hoje, você ter que fazer um monte de gambiarra pra poder funcionar direitinho. Agora, eu acho importante só lembrar uma coisa, tá, gente? Aliás, duas coisas, tá? A primeira coisa é que se trata de um port. Então, eles basicamente pegaram o jogo do jeito que o jogo era, do jeito que o jogo foi lançado lá na época, lá nos anos 90, eles vão pegar esse jogo de PC, vão mexer na compatibilidade, ou seja, funcionar o sistema operacional de hoje, funcionar com os controles de hoje e é isso, e relançar, tá? Esse é o objetivo da GOG. Então, assim, não tem gráfico atualizado, não tem coisa nova, não tem coisa inédita, eles não adicionaram nada a não ser a compatibilidade, que essa é a iniciativa da plataforma, da GOG, que a sigla, né, ela é uma coisa meio Good Old Games, é tipo assim, bons velhos jogos, sabe? Então, tem... é da proposta deles, eles não vão mexer na estrutura do jogo, até porque eles não são a Capcom, tá? Eles vão pegar só a compatibilidade do jogo, vão atualizar pra poder relançar, pra preservar a memória desse jogo, tá? E aí, muita gente ficou perguntando, né, poxa, mas o mínimo que a Capcom deveria fazer era relançar com gráfico bonito de novo, né? Pegar o que o pessoal da Similas HD Project fez e relançar. Será que isso não é possível? Então, gente, você pode instalar mod gráfico em HD nessa versão da GOG por sua conta, porque não é uma iniciativa da Capcom. Então, por isso também não tem nada de atualização gráfica, porque muito provavelmente o que aconteceu foi... O pessoal da GOG chegou lá na Capcom e falou assim, galera, estamos querendo relançar o Resident Evil 1, 2 e 3 na nossa plataforma, a gente atualiza a compatibilidade e lança. Pode. Aí foram lá, provavelmente compraram os direitos e relançaram. Então, não é parte deles, não é trabalho deles fazer essa atualização gráfica. Era um trabalho que deveria ser da Capcom, porém, a iniciativa é deles, a iniciativa é da GOG. A Capcom, por ela, não relançava os jogos clássicos para PC. Então, foi a GOG que teve a iniciativa, muito provavelmente comprou esses direitos, mas o trabalho deles é unicamente, unicamente mexer na compatibilidade, atualizar a compatibilidade, tá? Então, uma coisa que a galera tem se perguntado muito também é, será que esses jogos clássicos podem sair na Steam também? Será que a Capcom pretende relançar na Steam também? E aí entra de novo naquilo que a gente comentou, gente. Como se trata de um projeto em que a GOG teve a iniciativa, e muito provavelmente ela comprou direitos para fazer esse relançamento, no momento é bem improvável que saia na Steam, porque não é uma iniciativa da Capcom, gente. Eu acho que é importante bater nessa tecla toda hora, porque é uma coisa que a galera não entendeu ainda, tá? Por isso que eu estou deixando bem claro. Não foi a Capcom que teve a ideia de relançar esses jogos. Foi a GOG que correu atrás de falar com a Capcom, será que a gente pode relançar? E aí devem ter pago direitos, e fizeram todo o trabalho ali da engenharia da compatibilidade, para atualizar a compatibilidade. Então, dificilmente vai sair também na Steam, a menos que, de repente, sei lá, a Capcom compre esse serviço de compatibilidade da GOG para relançar na Steam, mas eu acho bem improvável. Então, se você quiser comprar esses jogos, você vai ter que comprar na GOG, mas eu achei bem tranquilo, eu achei um sistema bem tranquilo, e o sistema é DRM free também, então você não precisa ficar abrindo toda hora a GOG para abrir o seu jogo. Então, vai ter o jogo ali instalado, independentemente de coisa, de aplicativo da GOG, sabe? Então, você pode ali, você abre seu jogo normalmente, joga, tipo, você não depende de ter ali a GOG instalada. Basicamente é isso, sabe? E eu achei bem tranquilo, eu instalei a GOG e tudo, eu achei uma plataforma bem de boas, assim. Então, eu gostei dessa compatibilidade, eu tive algumas ressalvas em relação a controle, mas vamos ver aí como é que vai ser agora do Resident Evil 2. O lançamento do Resident Evil 3, a gente ainda não sabe quando vai ser, mas eu vi até um comentário, gente, no Twitter, assim, bom, eles podiam lançar Resident Evil 3 no September 28, né? No dia 28 de setembro. Será, gente? Será que vem aí? Eu acho que não teria data melhor para relançar o Resident Evil 3 de PC no dia 28 de setembro, no September 28. Acho que seria muito legal. GOG, se a senhora não estava pensando, acelera e bora lançar no dia 28 de setembro, que eu acho que vai ser a melhor data, se eles não estiverem planejando lançar, sei lá, no Natal. Apesar que eu acho que não, eu acho que foi junho, aí julho e agosto, é, talvez outubro, novembro. Ai, mas o September 28, acho que seria a melhor data mesmo, né? Aí só um adendo também, galera, para vocês terem uma ideia de como realmente é uma coisa da GOG e não da Capcom em si, o pessoal da Capcom Brasil, por exemplo, eles não lançaram, tipo, release de imprensa avisando sobre esse relançamento da GOG. E eu estou no grupo do Capcom Creators, né? E lá no Discord do Capcom Creators, eu vi alguns criadores de conteúdo perguntando para o pessoal de lá se eles teriam chaves para distribuir dessa versão de Resident Evil 1 da GOG, na época que lançou o Resident Evil 1 da GOG. E eles não tinham, porque é uma coisa da GOG, não é da Capcom, entende? Então, por isso que também não tem o gráfico atualizado, nem nada, porque não é trabalho da GOG atualizar gráfico. O trabalho deles é atualizar compatibilidade, entendeu? Então, é isso, tá? Basicamente é isso. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou aí, o que você está achando desses relançamentos de Resident Evil para os PCs? O que você achou do relançamento do 1, que foi o que a gente teve até agora, se você jogou, se você comprou? Se você pretende comprar o relançamento do 2 também lá na GOG? Se você já pegou aquele bundle, porque tem um bundle em que você pode comprar os 3 com desconto e tudo mais. eu não achei que o desconto valia tanto assim, eu comprei, falei, vou comprar um por vez e conforme for saindo, sabe? Então, agora eu vou comprar o do Resident Evil 2, quando sair do 3, eu compro também separado o do 3 e aí tá tudo certo, né? Mas me contem aí o que vocês estão achando desses relançamentos de Resident Evil para PC. Olha, eu acho que a Capcom, ela deveria ter a iniciativa de lançar o Code Verônica para PC. Porque a gente não tem Code Verônica para PC. Não existe. Não existe nenhuma versão antiga que o pessoal da GOG possa fazer um relançamento. Não tem. Não tem. Então assim, Capcom, vamos criar vergonha na cara? Vamos lembrar do Code Verônica? Vamos? Então tá bom. Um beijo para os senhores, viu? Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.